Tá ali o que? Tá ali o que? Mano, o que que é isso, João? Vem pra cá, relaxa, 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 relaxa. Meu Deus, que medo. Mano, tem muitas coisas aqui. Meu, tá muito frio, é de madrugada, eu reuni essa galera aqui, ó, e chamei eles pra um desafio. Vocês vão aceitar? Sim. Depende. Mano, é tranquilo. Eu vou aceitar, porque eu tô fazendo nada. Tá fazendo nada? Você tá fazendo alguma coisa, hein? Pô, mas tá mó friozinho. É. Mas você não tá fazendo nada. Poderia estar deitado. Sarah, você tá fazendo alguma coisa? Natan, poderia estar deitado. Mas você vai ficar deitado, talvez de um lugar um pouco pior. Tá bom. Tá bom? Hey, bro! Mano, é de madrugada a gente gritando, hey, bro, daqui a pouco o vizinho aparece. Mano, é o seguinte, reuni essa galera aqui na Mansão Debbie pra gente fazer um vídeo acampando na Mansão Debbie. Faz muito tempo que eu quero fazer esse vídeo e eu nunca fiz, porque eu sempre esqueço. E aí hoje eu falei, mano, por que não acampar? Mano, tá muito frio, não tá? Tá. Tá muito frio. E eu de vermosa. É verdade. De boa, a gente tá junto. Calor, a gente pode, ó, armar uma barraca em algum lugar. Calor. Calor, piscina. Não, calor humano. Calor em família. Ó, alegria. A louca. Ai, eu solto a mão. Frio. Ó, a gente pode fazer uma pipoquinha, fazer um negócio, colocar um notebook, botar um Netflix. Aí é da horinha. Da hora. E a gente tem que ver aonde a gente vai montar. Você deu ideia, você manda. É verdade. Não, você tem que me ajudar. Eu chamei vocês pra ajudar. Eu tenho que montar. Ó, como eu pensei. Vem cá, Dê, vem cá. A gente pegar essa parte aqui, ó. E a gente ir montando por aqui. Pega lençol, ó. E a gente vai armando uma barraca. Eu vou deixar uma barraca lá no fundo, né? Tem uma barraca. Só que tá toda desmontada. É. Não, e outra. Não vai caber nós cinco naquela barraca. Eu acho muito melhor a gente programar uma barraca aqui, ó. Um lençol pendurado ali, pendurado ali. Mas dá pra fazer uma da horinha aqui? Dá, mano. E a gente coloca alguma coisa no chão, a gente deita. Um puxãozinho. Faz umas comidinhas. Tá de boa. Fechou? Todo mundo de acordo? Sim. Então é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô ficando gripado do frio, né? Aí, gente, a gente colocou aqui. A gente não sabia direito onde o chão ia escolher o lugar. A gente colocou, não. Vocês pegaram o meu colchão. Não é, não. É lá de cima. Não, mas eu durmo aqui à tarde. À noite eu durmo lá em cima. Então, mas a gente perguntou do nosso quarto lá. Ah, entendi. Vocês levam aqui, eu tô levando. Vocês levam aqui, eu tô levando. Não, 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 não. Tem a parte mais pesada aqui, ó. Você leva isso aqui. Caramba, tá muito pesado. Vai, não aguento. Não dá, não dá. Vai, Sarah, força. Bom, faz. Deixa esse comigo, carinha. Tá no seu lugar. O Henrique já deu uma carada no colchão. Não, não encosta no chão. Ah, sempre aí vai ficar no chão. Só pegou um colchão. Não é o chãozinho? Aham. Tá tudo bom, tio? Aham. É porque ele tá molhado. Coloca aqui. Mano, e agora? O que a gente faz? Não tem mais nenhum, não? No chão. Não, pega mais nenhum só lá, vocês dois. Só um colchão. Caramba, gente. Pega lá. Vai lá, hein. Vai lá, vai lá, vai lá, vocês. Eu e o Nathan, a gente fica aqui. Eu quero saber como vai ser essa barraca. A gente também quer saber. Se ela pendurar um negócio lá em cima, olha o João. Tipo, ali na câmera eu posso colocar. Pode crer. E eu não alcanço. Vai quebrar a câmera. Será que vai quebrar a câmera, não? Eu tô achando. Não tem lugar. Aqui, ó. Tem que amarrar aqui. De cadeira. Faz sentido. É, é até melhor porque é menos frio. É verdade, ó. Se eu fizer uma barraca alta, vai ficar nada a ver. É isso, ó. Põe aqui. Vou dar um nozinho. Ó, vou dar um nozinho aqui de boa. Precisa só de mais uma, já é. Só mais uma. Ah, mas umas duas, né, meu? A gente tem cinco, né? É muita gente. E outra coisa, a gente quer botar coisa pra assistir. O que que você... Eu quero ver filme de terror. Mano, eu acho que tem que ser filme de terror. Adivinha qual filme de terror você vai assistir, Nathan? Qual? A cabana. Será que dá medo? Isso não vai dar certo. Será que não vai dar certo? Isso aqui não, viu? Eu tenho certeza. Sobe aí, ó. Põe uma cadeira lá. O que eu vou fazer aqui vai dar certo. E esse aqui? Eu, não sei. O que eu vou fazer vai dar certo. Mano, a gente tá muito perdido. Mano, pera, deixa eu fazer isso aqui, né? Pera aí, vamos... Calma, vai dar certo aí, eu confio. Esse teu nó aí não tá com nada, não, Ju. O meu foi? É. Pera aí que agora tem que... Ô, João. É. Você que te soltou, cara. O meu foi, o meu foi, o meu foi. Mano, vai ficar legal, vai ficar legal. O meu nó nem solta, filho. Verdade. Só que tem que... Ó, pera. Leva a cadeira mais pro lado, leva a cadeira mais pro lado. Ô, ó, ó, ó a Maria, para aqui ali no que eu tô só olhando. É, né, Maria? Você tá aí só de quilômetro. Mário, vai ficar da hora. A Maria já tá deitada ali, ó. Eu acho que essa cabana não vai ficar firme, não. É que é amarrar na chave. Não, é, não tá dando sorte. Toma aqui, ó, a cadeira. Pega a cadeira. A cadeira, hein. Pega a cadeira. Tem um código pra pensar, gente. Aí, tá difícil. Vai dar certo. Fazer uma coisinha. Henrique, vai lá, tá ganhando todas as luzes. Pra dar um medinho, né? Tá muito de boa isso aqui. Calma, mano, não vai adiantar assim. Mano, a gente tá muito perdido. Olha a Maria. A Maria já tá com a cobertinha dela. Ó, a gente tem espaço suficiente pra uma cabana, eu acho. Será que cabe o aí dentro? Não. Não, Adel. Ó, a gente precisa organizar agora alimentação. Que a gente não tem alimentação. Acho que a gente pode fazer pipoca e comer umas bolachas. Tá bom demais já. Tá da hora. E a gente põe um filme de terror dentro disso. Puxi. É minha mãe, mano. Só pode. Mas a Neuza não tá aí, não? Não, ela não tá aí. O seu mãe não tá aqui, não? Lógico que tá. Eu não vi ela, não. Não tá, não. Ela tá lá, lá. Ela saiu. Não, tá fazendo coisa. Quem saiu aqui? A gente vai sair pra onde, tá louco? É, então. Mãe! Tia Neuza! Ô, mãe! Tia Neuza! Eu acho que ela foi pra sua casa lá, de São Miguel, irmão. Não, não foi, não. Eu tô falando. Você acha da barraca? Lógico. Lógico. Tô com uma barulha. Mas e a comida, gente? Acho que foi alguma porta que bateu. Será? Tá mó vendo. Eu fiquei com medo, meu Deus. Não, não. É, é, é porque tá uns ventos. Ai, calma aí. Ai! Ai! Meu Deus do céu. O que diabo é isso? Mano, vai. Caiu uma caixa aí, ó. Quase em cima de mim. Você tá falando sério? Ó a caixa aqui. Aqui é a caixa. Fez barulho lá e caiu aqui. Nossa, moleque. Não sei se fica com essas brincadeiras de filme de terror aí, ó. Será que é o anônimo? Ah! Ai! Tem alguém que foi, mano. Eu vi alguém ali, mano. Nossa. Tem um bagulho aqui, tem um bagulho aqui. Nossa, eu vi alguém ali, mano. Tem um bagulho aqui, João. Eu vi, eu vi, eu vi também, mano. O que foi? É um bagulho de capuz. Tá de branco. Capuz de branco, não sei. O que é isso, mano? Ô, que que é isso? Vai, vem pra cá. Oi? O que é isso? Será que é a mulher de branco? Não sei. Vem pra cá, João. Tava um negócio branco ali, ó. Não, não. Vem pra cá. Fica perto, fica perto. Não passou, tá? Não, não, não. Como que é entrar aqui dentro de casa? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali o quê? Tá ali o quê? Mano, o que que é isso, João? Vem pra cá, relaxa, 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 relaxa. Relaxa? Meu Deus, que medo, mano. Mano, monta as coisas aqui, mano. Oxi, como é que é isso? Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Olha, eu não vi nada. Mano, não tem nada, não. Olha lá. Mas eu vi, mano. Eu vi passando a geladeira. Eu vi aqui, ó. Eu vi, eu vi também. A câmera não vi nada. Eu vi, eu falo que eu vi. Eu vi, eu também vi. Eu vi na hora da caixa. Joga lá pra ele. Joga lá pra ele. O que foi? O que aconteceu? É a boneca maldita. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, o que que é isso, né? É a boneca maldita. Calma. Henrique, cuidado. Pode vir, vem, Henrique. Vem, pode vir. Pô, eu tô com muito medo. Vai correndo. João, o que que é isso? Vem por aqui. Como que é? Ela tá se escondendo. Não, meu Deus. Não vai dar nada, não vai dar nada. 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 Estou com medo de como ela consegue entrar. Mano, o Carlinho, ele tá aqui hoje pra ela entrar. Calma, calma, calma. Não, não pega. Não dá nada. Meu Deus do céu. Mano, eu não sei. Calma o que é. Como? Mano, se eu for que eu estiver aberto. Teve um barulho na hora que tá negociando. Cuidado, cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não.